Oi Rami, oi pra você de casa, eu estou na 16ª edição do Workshop CVC, ao meu lado o João Fernando Vassão, que prazer estar aqui, ele é presidente da GP7 e diretor de marketing da CVC, que momento importante vive a CVC, Vassão? Realmente, um momento muito especial, o Workshop está começando com 658 expositores, recorde absoluto, 22 ruas, o pessoal vai cansar hoje aqui de andar, tem que ter muita sola de sapato, e a gente está especialmente feliz porque a CVC se consolidou como líder mais uma vez, cresce a cada ano, agora temos um novo acionista no negócio que está dando mais impulso ainda, então acho que assim, o ano parece ser um ano positivo pro setor. Uma coisa interessante, a gente fala, você falou do acionista, a CVC teve 51% do seu patrimônio adquirido, 63%, então a CVC teve 63% adquirida, agora muito disso é a sua marca, e marca quem trabalha é o Vassão. A gente tem uma clareza muito grande que no caso da CVC, o marketing trabalha em função da área de vendas, porque a força da CVC está na sua distribuição, está na sua política de preço, então a nossa missão na verdade é mostrar ao consumidor que ele pode viajar, essa é a grande dificuldade, tem muita gente no Brasil ainda que acha que não consegue, que não pode viajar, que não tem dinheiro e tal. Agora, vocês alcançaram o número de 2 milhões de passageiros em 2009. Exatamente, isso é um número absolutamente espetacular, nunca antes se pensou que chegaria nisso, a CVC agora completou 37 anos de história em 2009, então são 15 milhões de clientes ao longo de 37 anos de história, a meta desse ano são 2 milhões e meio de passageiros. Ou seja, 25% de crescimento. É, exatamente, 25% de crescimento, e dá para fazer, o Brasil está num momento muito bom, as pessoas estão entendendo que podem viajar, os jornais começaram a mostrar isso agora, as revistas estão mostrando. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante, é que vocês mostram o Brasil, porque a maioria dos passageiros que viajam o CVC, viajam pelo Brasil, e acho que essa foi a grande maravilha, essa descoberta do Brasil que a CVC proporcionou. É verdade, e 60% do negócio da CVC é Brasil, e sempre será, porque tem uma riqueza nesse país de turismo maravilhosa, e muita gente ainda, tem um estudo que a gente esteve acompanhando agora recentemente, só 12% das pessoas viajam via agência operadora, 12% do brasileiro que viaja, usa agência operadora. Então, muita gente viaja com carro, viaja para casa de amigo e parente, então a gente tem que captar esse cliente, porque ele acha que vai, vou para um hotel vai ser muito mais caro, ou eu vou ter que, enfim, pagar muito caro uma passagem aérea. Por isso que a CVC tem como missão da empresa tornar o turismo acessível, esse é o coração da CVC. João Fernando Vassão, sucesso em 2010 para você, para a CVC. Obrigado por estar aqui com a gente. Na verdade, sucesso não, mais sucesso. Obrigado, muito obrigado a vocês. Vassão! Estou ao lado do presidente da CVC, Walter Patriani, que prazer estar aqui. Estivemos aqui no ano passado, no ano de 2009, onde a CVC transportou 2 milhões de passageiros, e agora, um ano depois, voltamos aqui e a CVC em um novo momento, né, Walter? Teve 63% do seu negócio vendido, o que muda para o passageiro, Walter? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado por estarem conosco aqui no nosso décimo sexto workshop. É uma alegria receber vocês aqui. É uma alegria estar aqui. E a CVC sai agora de 2 milhões de passageiros que nós vendemos e embarcamos em 2009, para chegar à meta de 2 milhões e meio de passageiros e clientes em 2010. Com a ajuda de vocês, será mais fácil. E também o grupo, o fundo de private equity americano, Carlylo, chega na CVC, é o maior fundo de investimentos do mundo, controla mais de 260 empresas em todos os continentes. A chegada do Carlylo não muda o dia a dia da CVC, por quê? Porque eles compraram justamente o nosso jeito de ser. Perfeito. Então é que você continua na presidência, né? É verdade, eu sou o funcionário mais antigo, já há 33 anos na CVC e fui escolhido para ser o novo, eu já era o velho presidente, agora sou o novo presidente. Walter, me conta uma coisa, existe um projeto muito interessante da CVC, que a CVC é a grande transportadora do brasileiro. A CVC mostrou o Brasil para o brasileiro. E agora, esse projeto, através dos investimentos, de abrir América Latina, novas lojas. Conta para a gente sobre isso. Verdade, um dos projetos delineados para a próxima década é a expansão da CVC na América Latina. Mas essa expansão se dará de uma forma muito organizada e muito respeitosa aos mercados. A CVC não vai chegar simplesmente num mercado como a Colômbia. Nós vamos lá montar uma companhia na Colômbia. Seremos colombianos na Colômbia. Ah, perfeito. E vamos trazer... Serão novas empresas, na verdade. Serão novas empresas. Seremos colombianos na Colômbia. Evidentemente, utilizando a nossa experiência e a experiência internacional do Carlyro. Mas, evidentemente... E também não será para trazer colombianos para o Brasil ou brasileiros para a Colômbia. Será para levar colombianos dentro da Colômbia e também colombianos para o mundo. Será uma empresa para servir aos colombianos, como será uma empresa para servir aos argentinos, uruguaios e chilenos. Perfeito. Ou seja, não é chegar simplesmente como a CVC brasileira. Nós vamos chegar como uma empresa que vai servir aquela comunidade. Walter Patriani, parabéns por esse trabalho da CVC e vou te desejar mais sucesso ainda no ano 2010. Rodrigo, é uma honra recebê-los aqui. Muito obrigado pelo prestígio e pelo apoio. E agora eu volto aí dos nossos estúdios com você, Rami.